Boa tarde, pessoal. Beleza? Pessoal, vamos lá. Trazer esse vídeo aqui para vocês conhecerem uma coisa muito legal. A Intel, há 12 anos atrás, ela fazia placa-mãe também para processadores dela, que por sinal eram placas-mães muito bem construídas e fortíssimas. É uma pena que ela parou com essa prática. Agora a Intel é mais voltada para fazer placa-mãe, mais para servidor. Isso aqui é uma placa-mãe de Intel de primeira geração, quando os processadores da UI3, UI5 e UI7 de primeira geração foram lançados e poderia ser considerado ou uma placa de servidor ou uma placa gamer. Gamer não, porque assim, pessoal, processador gamer é de sexta geração para cima, tá? Quinta geração, quarta geração para baixo, não é considerado gamer, tá? Mas assim, era uma placa muito parruda, olha só. Aqui é a base do processador. O VRM ficava aqui já com dissipadores nele, ó, e de alumínio, tá? Dissipadores nele, né? Ele tinha dois tipos de chipset. Tinha chipset na ponte norte e chipset na ponte sul. O chipset na ponte norte, olha que interessante, tinha um dissipador muito alto e tinha um cooler no dissipador, tá? E aqui a ponte sul, tá? Aqui é um dissipador passivo, aqui é ativo porque tem um ventilador, tá? Olha que legal, os quatro bancos de memória eram em cima do processador, né? Aqui as conexões normais da placa, depois eu vou comentar sobre elas, né? O cabo da placa-mãe ficava aqui e olha onde era o cabo do processador. Era aqui no meio da placa, não era aqui em cima. Aqui era para as memórias, tá? E essa placa, ela vinha com incríveis para a época, tá, pessoal? Para a época que é um Intel de primeira geração. Ela vinha com seis portas SATA, seis, ó. Já vinha com seis, tá? E aí, ela vinha com o quê? Já vinha com PC Express, dois PC Express, tá? X16 e, eletricamente, X16 também nos dois. Olha que interessante aqui, ó, tá? Ele vinha com PC Express X4, eletricamente X4 também, né? E PC Express X1, vinha com dois X1 e, olha que legal, ela vinha com PCI normal também, para você conectar placas aqui. Interessante, né? Bem, bem legal a estrutura antiga que era da Intel e era uma baita de uma placa, né? Enfim. E aí, a gente tem o quê? Vários componentes na placa, capacitores, resistores. É uma placa-mãe muito bem construída, tá? Pode ver aqui, ó. Intel Desktop Board, tá? Aqui, ó. Da Intel mesmo, né? Muito bacana. E na traseira dessa máquina, aqui nessas portas, né? Tinha o quê aqui? Duas portas exata. Porta exata é para você conectar dispositivos como se fosse sata, mas de forma externa, tá? Ele vinha com seis USB 2.0, uma USB 2.0, tá? Aqui em cima. Ele vinha com duas USB aqui. Na verdade, se somar tudo, são quatro. Quatro USB 2.0, quatro, tá? Uma porta de rede, por incrível que pareça, gigabit, não era 100 mega, gigabit. Já vinha com o conector de áudio digital, é... fibra, né? E mais cinco conectores analógicos. Então, assim, para a época, isso a gente está falando de uma placa de 12, 13 anos atrás, tá? E já vinha com todas essas tecnologias embarcadas nela. E hoje em dia você vê placa-mãe, que não tem metade do que essa placa que vem, né? Então, assim, pena que hoje em dia você mal vê essas placas aqui para vender. Quando você encontra, são placas usadas ou placa, enfim, né? Que não tem no mercado, enfim, só de outras marcas, né? Porque a Intel, ela só se foca mais agora em processador, né? Não em placa-mãe. Ela só produz o que agora? O processador e o chipset, tá? Então, assim, muito bacana a estrutura. E olha que legal, pessoal, ela já vem com uma porta aqui, ó, que é essa aqui, aqui do fundo, ó, que é uma porta SATA de comunicação de força. Ou seja, você podia ligar um cabo aqui e alimentar o seu HD ou SSD por essa porta aqui, ó. Bacana, né? Muito bacana mesmo a estrutura aí de... da Intel. Já vem, ó, tá vendo? USB 2.0. Vem com USB 3.0 para a época, ó. Está aqui, ó. Para a época. Sabe? Então, assim, é uma estrutura bem bacana. Estou mostrando mais para vocês, tá, pessoal? Para vocês conhecerem a placa, para ver como que era essa estrutura, como que a Intel fazia a placa-mãe também, tá? Então, isso você vê muito hoje em dia, tá? Placa-mãe para servidor tem de monte da Intel, tá? Inclusive até processadores novos, né? Só que isso aqui era um mercado o quê? Um mercado que você levava para a sua casa, para a sua empresa. Porque o processador que está aqui embaixo, ele é um i7 de primeira geração, tá? Então, assim, é muito bacana. Então, espero que vocês tenham gostado aí da estrutura, como que era uma placa-mãe da Intel, tá? E olha que legal. E para a época, placa-mãe preta. PCB preto. Muito bacana. Sabe? Não é aquele verde feio, tal. Uma coisa esquisita, né? Então, assim, muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Do vídeo mostrando a placa-mãe da Intel mesmo, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Um abraço e até mais. Boa tarde, esse é o vídeo de teste da placa-mãe processador e memória para comprovar a veracidade do funcionamento dos mesmos. Hoje é domingo, dia 2, dos 7 às 16 horas, apenas para mostrar a placa-mãe, tá? Então, essa é uma placa-mãe da Intel, né? O processador que tem nela é um i7, um 950 de 3.07 GHz. Tem 16 GB de memória DDR3 em 1333 MHz. Então, só para comprovar a BIOS aí em funcionamento, tá? Vou até modificar aqui, ó, com as opções da BIOS, tá? Lembrando que esse, apenas para mostrar a placa-mãe. Tudo operacional, tudo ok, tá? Todas as telas da BIOS funcionando. Então, placa aí é extremamente operacional e funcional. E comprovando, por ser uma placa-mãe da Intel, por ter um i7 de primeira geração, um 950 3.07 GHz e 16 GB de memória DDR3, com dois pentes, cada pente de 8 GB de memória.